Está aqui o circuito montado, o oscilador Hartley com JFET com alta frequência Nós temos os dois indutores aqui, 6.8 microhenry Capacitor de 10 pico far O 2N5484, o nosso JFET O resistor de dreno de 1K E o capacitor de acoplamento na saída de 10nm Aqui está a alimentação Estou alimentando com 15V da fonte de bancada Limitei para 100mA Temos um consumo de 8mA do circuito O osciloscópio conectado na saída Nos mostra esse sinal bem bacana Um sinal com aspecto senoidal Que tem uma frequência de 7.6 MHz Então aí está a nossa senoide a 7.6 MHz Funcionando maravilhosamente bem este oscilador Recomendo, fácil construção, baixo custo E você pode facilmente implementar um VCO a partir deste circuito Entre outras aplicações em telecomunicações E o que é legal é que eu posso diminuir aqui a alimentação Eu mantenho aí o circuito em funcionamento Eu altero um pouco a amplitude dele Mas a alimentação não influencia no funcionamento do circuito Aí montem este circuito Vale a pena Também deem uma conferida no curso de circuitos com JFET Que é recomendadíssimo E aí